Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu. Vamos para mais vídeo aula de hoje? Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um nulo macacão de inverno agora usando a nossa peça pronta. O que você vai precisar? De uma calça, pode ser de moletom mesmo, tá, gente? Se você tiver em casa. E uma camisetinha, tá? Como que você vai fazer? Você vai colocar a calça, eu vou ensinar pra vocês no papel, gente, porque já fica certinho. Vocês podem riscar até no jornal, tá? Se vocês quiserem. Aqui, vocês vão dobrar, como essa camisetinha é muito comprida, eu vou dobrar ela desse jeitinho, tá? Pode. Pode colocar no jornal, qualquer papel que você tiver em casa, tá? Vou pegar o pincel pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? E aqui, as medidas, conforme eu for aumentando, eu vou passando pra vocês. Aqui, na lateral, eu vou aumentar quatro. Porque minha calça já, ela não é muito larga. Então, se você, se sua calça não for larga, você aumenta o tanto que vocês acham melhor ainda, tá? Olha, tem, pisca, olha aqui o gabinete, gente, ó, vocês podem puxar, tá? E aqui, vocês vêm direto. Lembrando aqui, que vai o zíper, tá? Olha. Olha, gente, cheguei direto. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinhos, tá? Sim, olha aqui, ó. Dobrei. Olha, gente, onde eu tô com a mão? Dobrei a minha cavinha, olha. Vem na minha cavinha e risca ela também, olha. No meu ombrinho, a mesma coisa, tá? Aqui, como eu tenho manguinha comprida, depois a gente, eu vou ensinar vocês como tirar da manguinha comprida também. Olha, gente, vem com a manguinha e aqui. E aqui, como eu mantei quatro, vem até chegar aqui embaixo, tá? Aqui sempre vai a nossa palhinha da perninha. Se você quiser diminuir, também pode, tá? Então, agora a gente vai só cortar, gente, olha. Olha, gente, pode tirar. Aqui eu vou cortar daqui, novamente. Até chegar. E essa parte, vai dar pra gente fazer a parte de trás também, tá? Eu já vou ensinar pra vocês como vocês fazem. Ó. E aqui tá nosso molde do nosso macacão, ok? Olha, gente, aqui eu já vou posicionar a parte da frente, porque a gente vai deixar cortadinho. Lembrando, com o seu zíper, você vai comprar esse tamanho aqui. O meu vai ter que tirar um pouquinho. Olha aqui, ó. Você vai comprar esse tamanho aqui, ok? Depois eu meço direitinho o tamanho pra vocês do meu, tá? Olha. Aí é só vocês começarem a colocar em cima e cortar. Lembrando que eu achei esse pluche super fofo, gente. Me conta aí se na sociedade você tá encontrando pluche. E aqui não encontra muita variedade, não, sabe? Olha, gente. Aqui. Olha. Como eu vou tirar o zíper, a costura do zíper, eu já deixo um centímetro a mais. Pra já não interferir no tamanho. Olha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. Tá sim. Que benção, gente. Olha, gente. Cortei. Aqui eu vou cortar. E o nosso sombrinho. Opa. Olha, gente, como ficou. Já cortadinho, tá? Agora vamos pra parte de trás. Olha, gente. Aqui já dobrei o tecido novamente pra parte de trás. Qual a diferença da parte da frente? Aqui você vai aumentar, porque a parte de trás é maior. Dois centímetros e meio. Você vem aqui, risca, tá? Olha. Risquei. Só aumentei. Você pode seguir do mesmo jeitinho, tá? Olha, só cortar. Olha. Pra ficar bem fofinho, gente. Ó. E vamos até chegar aqui no decote. Bom, a gente passou o caminhão aqui. Olha aqui, gente. No decote, você vai subir quatro, tá? Do mesmo jeitinho. Subiu quatro, você vem aqui com a... Olha aqui. Com a canetinha. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. E vocês piscam. Porque... Pra gente colocar nosso capuz, tá? Aqui a gente corta o ombro, hein? E... Olha, gente. E aqui está prontinho a nossa parte das costas. E aqui fica seu molde pra você guardar pra todo ano. Olha, gente. Aqui está a minha parte da frente e a parte de trás, tá? Agora a gente vai cortar o nosso capuz. Bom, gente. Pro nosso capuz, vou cortar. Eu vou medir aqui vinte e seis. Vinte e seis aqui. Por dezesseis, tá? E aqui está o nosso capuz. Porém, aqui a gente vai arredondar essa ponta aqui, gente. Olha. Arredondei. E aqui, menos um. Olha. Vocês vêm. Faz uma bolinha. E... Olha. E vem direto. Só pra dar essa arredondadinha aqui na hora da gente for. Vou pegar ele, tá? Então, fica assim. Nosso capuz. Se você quiser, você pode tirar também a medida de outro que você tiver aí. Aí, só você colocar no tecido. Cima do tecido e cortar duas vezes, gente. Porém, nós vamos cortar em outro tecido também do forno. Olha aqui. Arredondar aqui. E já mostro pra vocês. Ainda, gente. Pro capuz, você vai medir aqui duas vezes. E fazer essa palinha aqui, tá? A minha, gente. Olha aqui. Medi duas vezes. Vou medir o tamanho pra vocês. Olha. A minha está dando... Só um minutinho. Deixa eu medir aqui. Olha. Tem seis. Tá dando cinquenta e dois, gente. Olha aqui, ó. Medi cinquenta e dois. Deu. Corta o excesso. Por... Por sete, tá, gente? Ela é pequenininha. Lembrando que você vai cortar do lado que estica do puxo, tá? Não pode esquecer dessa dica, não, tá? Agora, a gente vai pro bolsinho e pras orelhinhas. Então, aqui está o nosso capuz. Lembrando que vai o forrinho de dentro. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Do mesmo jeitinho que você corta o capuz, você corta o forrinho. Lembrando que você... Esse macacão, gente. Por mais que ele é azul, é unissex, tá? Então, você pode fazer pra menina e pros meninos. Então, vamos deixar aqui. Olha, gente. Pro nosso bolsinho, você vai medir vinte e um. Tá? Vinte e um aqui por... Olha, por dezoito, tá? Se você quiser maior, você pode cortar maior. Aqui, você vai colocar menos seis. Ó, fissa bolinho aqui. E menos oito. Fissa bolinho. Olha que coisinha fofa. Aqui, você utiliza o seu pires. Olha, gente. E você vem e arredonda aqui. Olha que fácil. Não tem segredo. Olha que você corta. Fica assim pro lado do meu bolsinho. A gente vai cortar duas vezes, tá? Olha, gente. Ficou assim. Se você quiser maior aqui, também vocês podem cortar, tá? Ou na lateral, tá? Mas fica assim o nosso bolsinho, ok? Vou deixar para a nossa manguinha, gente. Quase me esquecendo. Então, dobrei meu tecidinho. Olha. Peguei. Peguei a minha parte. Ou da frente ou de trás. Não tem importância. Olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão segurar aqui. E marcar assim. Tá? Marquei. Olha, gente. A minha vai ter 27 centímetros. Mas você pode medir o bracinho da criança pra você ver direitinho. Porque aqui vai a nossa palinha, tá? Aqui só você ciscar. E cortar. Soft, gente. É muito chatinho de cortar. É duro. Não sei se é porque... Pode ser por causa da minha tesoura também. Olha. Agora a gente corta aqui. Olha, gente. Terminei. Agora é só cortar a outra manguinha. Está aqui a minha manguinha pronta. Que coisa fofa. Olha, gente. Está minhas duas manguinhas cortadas. Prontinho. Tá? E aqui, gente. Pra nossa orelhinha, você vai cortar 10 por 10. O que eu vou fazer? Dobrar ao meio. Olha. Vem aqui e arredondo essa parte aqui. E essa daqui, gente. Olha como fica fofo. Fica assim. Tá? Mas você pode fazer ela em outro formato de orelhinha também. Ok? Bom, gente. Pra nossa... A nossa manguinha aqui. O detalhe do cunho. Eu vou cortar o cunho de malha. A gente tem que ser de malha. Pode ser qualquer malha. Mas tem que esticar bastante, tá? Como que eu cortei a minha? A minha tem... Do cunho tem 20 por 12. Tá? A malha tem que esticar bastante. Aí, você pode usar qualquer tipo de malha. Você vai cortar duas vezes pro cunho do bracinho. Tem ainda o pra dar perninho da calça. Do mesmo jeitinho. Pode ser até que a malha liganete. Qualquer uma. Tem que esticar bastante, tá, gente? A minha vai ter 23 por 12, tá? Aqui, ela tem que dar um pouquinho menor aqui. Se você tiver fazendo outro tamanho. Mais ou menos três dedinhos menor. Você vai cortar duas vezes o seu cunho, tá? Depois... Aí, vocês seguem o vídeo direitinho que eu vou ensinar vocês a colocar. Vamos lá? Aqui também, gente, você vai cortar um viés de quatro centímetros. A largura total do seu... Do seu comprimento da sua colinha, tá? A minha está dando... Deixa eu ver, deixa eu ver pra vocês. 37 centímetros. Essa daqui falta no pedacinho. Não é essa aqui. Essa daqui é do bolsinho, tá? Olha aqui. Então, vocês vão cortar. Vou deixar minhas pecinhas prontas e já mostro pra vocês. E aqui está, gente, ó. Frente, costa, detalhe da perninha, as manguinhas, o capuz, a orelhinha e o nosso bolsinho. Agora, vamos pra costura. Bom, gente, o que é que eu fiz com o meu viés? Fui lá, passei as beiradinhas, tá? Agora, a gente vai primeiro trabalhar com o nosso bolsinho. A gente vai pegar do lado avesso e transferir pro lado direito, tá? Então, vamos pegar ele aqui. Olha que fez minha culpa. E vamos passar a costurinha todinha ao redor. Vamos lá? Vamos que vamos. Olha, gente, é muito fácil. Isso não é difícil, não. A gente vai fazer isso nas duas partes, tá? Olha, gente, terminei. Aqui a gente vai dar nossos piques, tá? Pra gente rebater ele, tá? Vou dar e já mostro pra vocês. Olha, gente, fiz isso. Dei meus piques, agora a gente vai dobrar aqui, tá? Bem bonitinho, pra gente passar a costurinha ao redor, tá? Olha, dobrei e vamos passar a costura. Vamos lá? E vamos que vamos. Vamos fazer isso nas duas partes, tá, gente? Olha. Lembrando, gente, que esse macacão de inverno é unissex, tá? Você pode fazer tanto pra menina quanto pra menino, tá? Olha, vamos cortar a pontinha e fica assim. Bom, gente, peguei a parte da frente, tá? Coloquei meu bolsinho aqui, ok? Do outro lado, a mesma coisinha. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Olha. Aqui o meu vai ter... Vou descer ele com 11 centímetros e coloquei meu bolsinho. Só coloquei ele aqui e vamos colocar nosso alfinetinho. Vamos colocar nosso alfinetinho, porque aqui a gente vai dobrar. Aqui, gente, colocar o alfinete. Porque o soft não tem jeito de passar. Passa, mas fica, não fica legal. Bom, gente, aqui você vai dobrar aqui na lateral. Bem pequenininho, coloca seu alfinetinho, tá? Pra gente passar a costura e fica mais fácil. Olha aqui. Aqui vou dobrar também. E colocar nosso alfinetinho, tá? Bom, gente, olha como fica dobradinho. Aqui agora a gente passa a costura, tá? A gente vai passar nossa costurinha, ó. Opa. Ele vai soltando, mas você vai passando a mesma coisa. Se você quiser alinhavar também pode, tá? Olha, passei aqui e vamos passar aqui, tá? Olha, a gente virei ele. Agora a gente vai passar aqui na lateral. Olha. Vem, já deixa dobradinho aqui. Olha. Dobrei. Deixa a aculha dentro da máquina. Tira o seu alfinetinho. Vem. Olha que fácil. Olha, gente. Fica assim. Do outro lado a mesma coisa, gente. Olha. Vamos passar em cima. Na lateral, tá? Olha. Aqui. Você vem e já vem direto pra lateral. Aqui, gente, você olha se tá certinho aqui a altura do seu bolsinho, tá? Pra não ficar torto, um pra cima, outro pra baixo, tá? Tá ok? Vamos passar. Olha, gente. Do mesmo jeitinho. Olha. Virei. E vamos que vamos. Tirei ele nos alfinetes. Olha. Olha como fica. Aqui, eu vou passar o overlock. Lembrando, se você não tem overlock, não tem importância. Você vai passar seu zigue-zague e vai ficar bonito do mesmo jeitinho, tá? Bom, gente, passei meu overlock. Agora, a gente vai fechar um pouquinho dele, tá? Vocês olhem aqui se tá certinho pra não fugir, tá? Vou prender três dedinhos, tá, gente? Só prender com a costurinha. Olha. E fica assim, tá? Pra gente encaixar nosso zíper. Aqui está meu zíper, como eu falei pra vocês. O zíper você pode comprar o tamanho que você quiser. Depois cortar, tá? E aqui, a gente vai dobrar, só um minutinho. A gente vai dobrar aqui, gente, olha. Vamos dobrar pra dentro. E vem passando o seu... Colocando o seu alfinete, aliás. Coloca o alfinete desse lado. Até chegar embaixo. Sem pegar essa parte de dentro do zíper. Olha, gente, aqui eu não vou colocar o alfinete ainda não, porque o soft é grosso, tá? Então, a gente vai passar a costura até chegar aqui. Chega aqui, a gente para e coloca novamente, tá? Mas se você quiser colocar de uma vez, também pode. Fica a critério de vocês. Olha. Eu faço assim, gente. Eu acho mais fácil. Olha. Não deixe, gente, pegar nos dentinhos os seus zíper. Tá? Olha. E vem até chegar no finalzinho. Prontinho, gente. Olha. Prendi uma parte. Agora, a gente vai vir com o alfinete aqui. E prender também. Olha, gente, tá certinho? Aqui, a gente passa a costura. Já prendi com o alfinete. Você olha se tá certinho as costuras de costura. E vamos passar novamente a costura pra gente encontrar com a outra. Ok? Olha. Deixa eu ajeitar aqui. Não deixa fugir, gente. Tá? Olha. Você olha se tá costurinha com costurinha. Seu bolsinho, vem sentando. Olha. Vai passando até chegar ao final. Olha, gente. Chegando aqui, já. Olha. A máquina, a agulha dentro da máquina. Eu virei. E. Vou virar novamente. Prontinho, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês pertinho como fica. Olha. Tá? Olha, gente. Vou deixar minha parte da frente reservada. Por enquanto, a gente vai trabalhar na parte de trás. O que a gente vai fazer? Fechar aqui. Passar nosso zigue-zague. E ficar bem bonito. Vamos que vamos. Vocês podem fazer, gente. Lucrar um pouquinho, viu? Esse macacão, vocês, do jeito que eu te falei, vocês podem fazer qualquer tamanho. Ok? Olha. Aqui a gente passa o nosso zigue-zague, tá? Ou o nosso overlock. Bom, gente. Eu overlockei aqui já, tá? Agora, unir. Olha. Direito das costinhas. Com o direito da frente. Vamos unir nosso sombrinho, tá? Olha aqui. Vamos lá. Não tem segredo, gente. Pra quem tá fazendo juntinho comigo, deixa um like aí e conta pra mim. Olha, gente. Aqui também. Lembrando, gente. Se você tem overlock, você pode fazer direto. Direto no overlock, tá? O soft pode trabalhar direto no overlock. Passa assim por causa que tem gente que não tem, tá? Então, ok. Vamos passar nosso zigue-zague ao nosso overlock. Bom, gente. Olha. Já overloquei e vou deixar aqui a nossa parte separada. Porque a gente vai trabalhar agora com o nosso capuz, gente. Olha. Vamos passar aqui do arredondado, tá? Lembrando, se você tem overlock, você pode fazer direto no overlock, tá? Ó. Vamos passar até chegar ao final. Olha, gente. Vou deixar aqui reservado, pra depois a gente overlockar junto, passar nosso zigue-zague, tá? Olha. Só passei a costura. Vamos passar no forro também. Nem vou trocar de linha, porque não vai aparecer. Olha. Olha. Agora sim. Fiz isso nas duas partes, eu vou passar meu zigue-zague ou meu overlock, tá? Bom, gente. Eu overloquei, tá? Aqui a gente vai deixar as pecinhas separadas, pra gente trabalhar na nossa orelhinha. Então, a gente vai passar a costura aqui. Vou cortar esse excesso. E... Pra gente desvirar ela, tá? Ó. Direito com direito. Vamos fazer isso nas duas pecinhas, gente. Olha, gente. Terminando. Aqui, agora, é só cortar o excesso, ok? Olha, gente. Se você quiser ela transidinha, agora é a hora de transir. Se você quiser ela dobradinha, você dobra ela assim, tá? Você vai querer transidinha, você faz assim. Ou dobradinha. Vou transir ela aqui. Vou deixar ela transida na mão mesmo e eu mostro pra você. Olha. Fica assim, tá? Então, você transia ela aqui mesmo. Olha. Assim. E passa a costura. Olha, gente. Como fica, tá? Olha, gente. Vamos pegar as duas partes. Olha. Colocar a costura com costura. E aqui, a gente vai passar a nossa costurinha. Olha. Tem que ficar assim, ó. Com o lado direito certinho pra dentro, tá? Então, vamos passar a costura aqui lacrã. Como que eu fiz? Olha aqui, gente, ó. Ok? E a gente vai colocar avesso com avesso. Deixa eu prender aqui com o alfinetinho. E aqui, a gente passa a costurinha lacrã. Olha, gente. Vamos passar a costurinha toda ao redor. Olha, gente. Terminando. Olha. Ela fica assim, tá? Nosso capuz. Aqui agora, vocês lembram daquela palinha que a gente vai pegar? A gente vai começar a trabalhar nela. Só que aqui, você vai marcar onde você vai colocar a sua orelhinha, tá? A minha, eu vou metir três dedinhos aqui. E dar um pique pra não ficar um pra um lado, outro pro outro. Olha. Olha o pique, gente, tá? Então, a gente vai lacrar essa aqui também. E aqui, onde tá o pique, nós colocamos a nossa orelhinha, tá? Então, agora, a gente vai lacrar essa aqui. Lembrando, se você tem overlock, você pode fazer direto, tá? Olha. Vamos colocar... Dobrei ela. Olha aqui, gente, ó. Só dobrei ela aqui, assim. E vamos passando. Olha. Olha. Olha, gente, pegar a minha orelhinha. Olha. Vem com ela pra cima. Tá aqui meu... Meu pique. Tá? Coloquei a pra cima e já vou colocar ela. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Vou parar aqui. Só um minutinho. Pra quem não tá entendendo. Vou ter o outro pique, gente. Aqui, gente. Olha, gente. Onde tava o pique, tá? O que que eu fiz? Aqui tá o meu outro pique, tá? Deixa eu mostrar aqui até costurar um pouquinho. Aqui você vai colocar a sua orelhinha aqui dentro, tá? Olha. Coloquei e vem com a costura até chegar ao final, tá? Entenderam, gente? Quer ver novamente? Olha aqui, ó. Aqui é porque eu parei a costura pra mostrar pra vocês. Coloca a sua orelhinha, tá? Vem e passa a costura aqui em cima, tá? Todo mundo querendo fazer pros netinhos, pras filhinhas, pra ganhar um dinheirinho, né, gente? É bom aprender direitinho. Olha, gente. Olha, aqui vai ficar assim. Agora a gente passa o nosso zigue-zague ou o nosso overlock, ok? Bom, gente, tá aqui o meu capuz, tá? Olha. Vamos deixar... Peguei minha parte da frente, gente. Olha aqui. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se tá dando pra vocês aí direito. E aqui a gente vai unir, olha, a parte de trás com a parte de trás aqui, tá? O seu capuz. Parte de trás com parte de trás, gente. Coloca o seu alfinetinho, tá? Olha. Aqui, gente, você não deixa o soft esticar, não. Senão depois você até vai ter problema, tá? Olha. Coloca o seu alfinetinho bem na beiradinha aqui. Olha, gente. Prendi com o alfinetinho, tá? Fica assim, prendidinho. Peguei meu viés da largura aqui total. Eu sempre deixo passando. Fui lá, passei, tá? Ferro. Quatro centinhos de viés. E a largura da sua colinha. Olha, gente. Aqui você vai pegar... Deixar um pedacinho aqui. Deixa eu tirar o seu alfinetinho pra mostrar melhor pra vocês. Olha. Vou adobrar um pedacinho aqui pra dentro. Já pra ir dando acabamento. E aqui a gente tem que pegar o viés, o capuz e o macacão, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Se você quiser lacrar essa costurinha aqui antes, pode também. Se você quiser fazer tudo junto também, pode também, tá? Então, a gente vai começar e vamos passando a costura no nosso viés. Vamos lá? Então, o viés, o capuz e o nosso macacão, tá? Olha, gente. Já começou soltando a linha. Que bênção. Olha, gente. Então, eu vou começar. Olha aqui, tá meu viés, tá? No meio tá meu capuz e depois meu macacão, tá? Você tá olhando e vê se tá pegando os três. Olha. E vamos passando até chegar ao final. Olha. Deixa o pistadão pra vocês verem direitinho, tá assim. Ó. E vamos até chegar aqui ao final. Olha, gente. Cheguei ao final, olha aqui. Deixei um centímetro pra dentro. Olha, você dobra ele. Vou mostrar pra vocês como fica. Olha, gente. Fica assim, tá? Que agora a gente vai cortar o excesso e dar nossos piques. Precisa de dar os piques? Precisa sim, gente. Por causa do contorno. Então, a gente dá os piques nas áreas arredondadas todinha e corta esse excesso, tá? Olha, gente. Deu meu piques, tá? Agora a gente vai dobrar, olha aqui, pra dentro. Tá? Colocar nosso alfinetinho. Ok? Pra gente passar a nossa costurinha aqui. Vamos lá? Então, vamos começar passando, olha. Dobrei aqui. Olha, gente. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Olha, dobrei. Olha, gente. Dobrei aqui e aqui a gente passa a costurinha, tá? Também é daqui e passando a costurinha, ok? Olha, gente. Aí a gente vai passando a costurinha e dobrando o viés certinho. Olha. E vamos passando. A gente vai ficar assim. Olha. Vai ajeitando e passando. Ajeitando e passando, tá? Olha, gente. Vai passando. Aqui na pontinha você segura direitinho, tá? Pra não escapulir. E mostro pra vocês. Olha aqui como fica o acabamento. Que coisa fofa. Bom, gente. Olha como fica fofo, tá? Então, a gente vai deixar ele abertinho aqui agora pra gente trabalhar nas manguinhas, tá? Olha. Aqui tá minha cava da manga. Olha, gente. Vou pegar minha manga. Se você tiver dificuldade, você pode colocar o meio aqui. Dá um pique, tá? Coloca ele pique com pique. Com costura. Tá? E... Aqui. A gente vai começar passando a costura aqui. Ok? Esse alfinete não deu, gente. Que esse alfinete não. Tá querendo pregar. E vamos começar passando a costura aqui. Vamos lá? Olha, gente. Então, vamos passando, tá? O bom com o soft estica, gente. É muito bom. Vai ajeitando. E passando. Olha aqui. Até chegar essa parte de cá. É meio chatinho, gente. Por causa do capuz. Mas dá pra fazer tranquilo. Tá? Olha. Dá certinho. Então, tá aqui a nossa manga. Vamos pro outro lado. Do mesmo jeitinho. Começa por aqui. Dá seu pique. E ele encontra aqui. Tá? Vamos lá? Se você der pique, gente. É bem mais fácil pra vocês. Ó. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. Terminei. Olha, fica assim. Tá? Olha aqui. Agora, a gente vai fechar ele. Ok? Vamos fechar. Unir aqui. E aqui. Se você quiser ir lá, já vai no local. Passa seu zigue-zague. Também pode. Tá? Vou fechar aqui. Porque já fica fechadinho. Então, vamos fechar. Ó. Ó, gente. Fechei. A uma parte. Agora, vamos pro outro lado. Olha. Do mesmo jeitinho. Deixa eu ver se tá tudo pra vocês verem, tá? Deixa eu pique a ticar aqui, fica mais fácil. Olha. Fechei aqui. Como esse tecido é gostosinho, né, gente? Ele é fofinho demais. Olha. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. Terminei. As laterais. Olha, gente. Fica assim. Agora, a gente vai fechar embaixo da perninha. Olha. Unir. Tá? E coloca seu alfinetinho. E vamos começar a fechar ele, tá? Aqui. Embaixo da perninha, gente. Olha aqui. Tá? Olha. E depois a gente corta esse excesso aqui, assim, desse zíper. Olha, gente. Olha. Fechei embaixo da perninha. Fechei essa lateral. O que a gente vai fazer agora? Passar nosso zigue-zague. O nosso everlock. Vamos que vamos? Olha, gente. Eu overloquei, tá? Aqui. Agora, eu vou desvirar ele. Ok? Olha, gente. Vamos pegar nosso punho, tá? Aqui. Agora, você olha direitinho. Se você quer esse tamanho mesmo, vamos dobrar o punho ao meio. Olha. E vamos passar a cassura aqui, tá? Lembrando que você pode usar qualquer máquina, tá? Olha. A gente vai fechar os dois punhos. Se você tem o everlock, você pode fazer direto, tá, gente? Olha. Fechei. Ótimo. E aqui, é muito fácil. Agora, você só dobra ao meio. Olha. Assim. Tá? Olha aqui. Dobrei. E aqui, a gente vai colocar ele. Olha. Vou arrumar um jeito mais fácil de explicar pra vocês. Olha, gente. Virei a manga do lado avesso. Aqui, você vai pegar costurinha com costurinha, tá? Aqui, é importante ficar costurinha com costurinha pra ele ficar rodando, tá? E feio. Ótimo. E aqui, é igual o elástico. À medida que você vai costurando, você vai esticando, tá? Então, o que que você faz? Colocar o pezinho da máquina aqui. E daí, esticando a sua palinha. A sua punhzinha, tá? Ó, gente. Punhzinho. Olha aqui. Então, vamos aqui. Vamos? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar seu punho de punho, senão ele cabra ali. Olha, gente. Então, aqui tá do lado avesso, tá? Olha, aqui tá o punho. Olha aqui o punho. E vocês esticam. Olha. Tá o punho. E estica, gente. Porque senão não dá, tá? Se você não esticar. Olha. Aqui já dá pra você esticar em uma mão. Olha. Olha. Fica assim, gente, ó. Tá? Vamos pro outro lado. Olha aqui, tá do lado avesso. Olha. Peguei o meu lado avesso. Meu punho. Olha. Dobradinho, tá? Com... Costurinha. Com costurinha. E vamos passando a costura aqui, esticando o punho. Tá? Vamos lá. Olha. Esticando. Deixa eu ver se eu tô aqui pra vocês verem direitinho. Vou fazer um pouquinho. Olha o punho. Estica. Por isso que ele tem relação, gente. Não dá pra fazer com outro tecido. Dá com o tecido próprio soft, gente. Fica lindo também, tá? Olha. Olha. E... Ó. Ó, gente. Fica assim. Vamos fazendo as perninhas do mesmo jeitinho. Olha, gente. Vamos fazer o punho da perninha do mesmo jeitinho. Fechei. E passo a costura. Lembrando que tem que ficar com elastano, tá? E pode fazer do seu próprio soft também, tá? Soltei a linha. Ó. A gente vai fazer isso dos dois lados. Mesmo jeitinho. Olha. Dobrei. E passei. Tá? Agora é só dobrar. Dobrar pra dentro. Olha, gente. Do lado avesso, tá? Vou pegar costura com costura. Do mesmo jeitinho, tá? E vamos que vamos. Vamos lá? Esticando o punho. Ó, gente. Esticando. Esticando. Até dar certinho. Ó. Estiquei. E... Estiquei. Ó. Ó. Então fica. Ok? Do mesmo jeitinho. Dobrei. Vem aqui. Coloca ele aqui dentro. E vamos passar esticando. Costura. Esticando o quê, mano? Esticando o punho, tá? Fica perninho. Do mesmo jeitinho do bracinho, olha. Estiquei. Pra quem acompanha o vídeo fazendo comigo, gente. Olha. Vou esticando. Até chegar ao final. O vídeo ficou longo, gente? Fica. Eu posso passar pra vocês direitinho. Ó. Fica assim. O que que eu vou fazer agora? Malu, não tem overlock. Como que eu faço? Passa seu zigue-zague bonito. Corta o excesso e passa o zigue-zague. Se você quiser, pode colocar até linha de overlock na bobina, ok? Bom, gente. Olha. Passei meu zigue-zague, tá? Aí. Olha. A gente passou o carro de som. Lembrando, gente. Se você passar no zigue-zague. Eu passei no overlock. Você vai esticando do mesmo jeitinho. Se não franze. Depois não passa na perninha da criança, tá? Então é muito importante. Olha aqui. Tem que ficar bem... Bem fácil de passar mesmo, tá? Olha, gente. Que coisa mais fofa. Olha. Lembrando, pessoal. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte. Compartilhe. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.